Missão 29 do Zé. Bom, queridas irmãs, rapaz de Deus. Ó, não fiz as repetições pro vídeo não ficar extenso, tá bom? Quem achou que ficou rápido, é só clicar nos três pontinhos que aparecem aí no vídeo, à sua direita. Aí aparece a opção velocidade da reprodução. Aí vocês podem colocar pra tocar mais lento. Aí dá pra vocês acompanharem melhor, tá bom? Eu não fiz muito rápido, né? Pra vocês poderem observar as notinhas. Ah, só uma observação. Aqui nós temos uma oitava acima, né? No segundo sistema. Aí a notinha Ré não tem no órgão, que vem depois desse Dô. Então, o que que eu fiz? Eu coloquei esse Ré aqui embaixo, ó. Eu adaptei pro órgão, tá? Então, esse Ré, esse... Não, esse não. Esse Ré e esse aqui, tá? Eu coloquei pra baixo, ok? Quem for tocar no piano aí dá pra fazer, né? Você tem que seguir, tá? Então, é isso. Deus abençoe a todas. Tchau.